As pessoas de Taió, ou que passam aqui por Taió, Santa Catarina, já viram este local, que é conhecido como Acuia, mas garanto que você não conhece a Chacra Zia Catarina. Então, vamos conhecer juntos aqui no Nossas Belezas. A casa foi construída no ano de 1933 e carrega consigo a arquitetura alemã. Uma chacra é uma propriedade rural de tamanho moderado, geralmente usada para fins recreativos, agrícolas ou até de criação de animais. É menor do que uma fazenda, mas maior do que um jardim ou um quintal. As chacras geralmente têm uma casa ou uma cabana onde os proprietários podem ficar durante as férias ou fim de semana e podem incluir áreas de lazer, como é o caso aqui. Não tem piscina, mas tem jardins, tem pomares, áreas para churrasco. Algumas chacras são usadas até para atividade agrícola, como cultivo de hortaliças, frutas, criação de animais de pequeno porte, como galinhas e porcos. E até mesmo a produção de leite ou queijo, que não é o caso aqui onde estamos, que fica localizado no centro da cidade e é usado mais mesmo para fins recreativos. Música Criados na roça, eram acostumados a tomar chimarrão desde pequenos, ao redor do fogão a lenha. Foi aí que a chácara recebeu em forma de homenagem os objetos que ficam localizados bem em frente à mesma. Música E falando em beleza, nada melhor do que embelezar a nossa casa e principalmente o nosso jardim. A Mundine Plantas é uma empresa familiar que está no mercado há mais de 30 anos, produzindo mudas cítricas, plantas frutíferas, ornamentais e flores. Também contamos com uma linha de decoração de vasos. Aqui também temos a pirâmide, que é um ambiente energizado com pedras semipreciosas. E uma novidade, agora a Mundine conta com uma cafeteria com gastronomia contemporânea flor de sal. Música Já o mascote oficial do Náutico, que é o Timbu, também faz parte do local. Isso porque o Hélio Valentini, que é o proprietário, mas hoje reside no Recife, é torcedor do Náutico. Por isso, quem passa, vê o mascote bem à beira da estrada. Música A chácara fica bem aqui no centro do município de Itaió. E conta com esse espaço aqui, que é utilizado para a realização de eventos em geral. Música 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 Música